Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu vou bem, graças a Deus. Pessoal, o vídeo de hoje, muito barulho de passos, amo esses barulhos. O vídeo de hoje, pessoal, nós vamos dedicar 100% aqui na horta. Tá precisando, a gente tem que estar de cima, né? Se quiser colher alguma coisa. A minha horta aqui, acho que quase todo mundo sabe, a minha horta aqui é orgânica, eu não uso nenhum agrotóxico nas nossas coisinhas aqui. Aí tem que estar de cima, porque senão ele é largato, é besouro. Mas a gente sempre tem muita coisinha aqui, pessoal. E hoje eu vou plantar umas coisinhas aqui e vou estar mostrando pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Meu bebê tá ali, põe um balde ali pra ele brincar ali. Vamos ver se ele... Deixa eu fazer um pouco de coisa aqui, que eu gosto muito de ficar no colo. Aí eu tenho umas coisas pra fazer aqui e vou estar mostrando pra vocês aí. Depois que eu fizer tudo isso aqui, tem que colocar isso aqui pra moiar. Eu vou estar fazendo umas coisas ali. Tem cebola pra plantar, tem alface pra mudar. Mas aí vamos ver o que vai dar pra nós fazer hoje aqui. Pra esse vídeo não ficar muito longo aí. Aí, pessoal, isso aqui, ó, essas coisinhas fininhas aqui, ó. Quase não dá pra ver direito. É cebola de cabeça, ó. Eu mudei elas daqui, pessoal, ó. É a primeira vez, pessoal, que eu fiz isso, né. Então eu não sei se elas vai dar boa, né. Mas, ó, elas estão até engrossando aqui já, ó. Vamos ver, conforme elas vão crescendo e desenvolvendo. Eu vou mostrando pra vocês aí. Aí tem essa couve muito linda aqui, ó. Já tá saindo um monte de muda, gente. Porque a largata deu no olho dela. Aí eu, né, fui cortando aos pouquinhos e consegui tirar a largata daqui. Aí, tipo assim, né, o olho original morreu, né, que é o principal. Aí ficou, ó, saiu as mudinhas, ó. Porque a largata gosta, ataca o olho da couve e vai comendo o tronquinho dela. Vai até na raiz. E é onde que essa danada mata a planta. Aí essa daqui já é de outra qualidade. Essa aqui é manteiga. Essa daqui eu nem sei o nome dela, não. Mas tá lá no papelzinho, aí eu vou olhar. Isso aqui já é de outra, ó. A folha dela é mais escura. Isso aqui é mais clara. Aí aqui é um pezinho de melão, gente. Melão. Ontem eu comecei a capinar aqui, ó, antes de tarde. Não dá nem pra ver que o mato ainda não morreu, que era bem de tardinha, ó. O melão tá cheio de flor, gente. Cheio de flor mesmo. Aí eu vou tá limpando também um pouco aqui e tô mostrando aí pra vocês aí. Bora, bora. Beterraba também. Tô tirando direto. Nossa, cachorrinho andando lá. Vou mostrar um pouco da imagem pra vocês aí. Aí esse canteirinho bonitinho de alface, ó. Eu tive limpando também os matos aqui, ó. Tudo solto aqui no meio. Ah, pessoal, eu plantei couve-flor várias vezes, pessoal. Não nasceu. Dessa vez que eu plantei agora, com uma semente, parece que tava melhor. Olha aí, gente, olha. A folha é igualzinha a folha do couve lá, né? Claro, é couve-flor, né? Olha também a finura das camelas ali. Aí eu plantei também um pouquinho e falei, ah, não tava muito confiante que eu nasci, não. Porque várias sementes que eu compro nunca nasciam, né? Aí agora, ó, tem muitos pezinhos aí, ó. Pé de alface aí. Muitos pezinhos aí. Isso aqui a gente planta de um em um, né? Assim, né? Quando eu for mudar eles, tem que fazer uma escova uma longe da outra e tá adubando e tá retirando aí. Ó, couve-flor aí. Essa cebola bonita aqui, ó. Deixa eu limpar ela também. Tem muita coisa, gente. Isso aí tá no mato, ainda tem que limpar. Como eu falei pra vocês, o vídeo de hoje é praticamente dedicado à nossa hortinha aqui. Deixa a neném brincando ali, ó. Arrancou uma beterrabinha ali. Tá arrancando mais ali. Pimentão. Aí, pessoal, a esposa arrumou essa... Esse bambu pra mim, ó. Aí eu amarrei os tomateiros aqui, pessoal, ó. Como aqueles ali tá menor, né? Um eu amarrei linha, ó. Eu amarrei essa linha aqui, ó. Amarrei uma linha de sombrite mesmo. Porque o pé tá baixo ainda, né? Aquele ali eu não amarrei nada, não. Aí aqui eu tenho que cortar... A vara, eu nem sei onde foi que eu coloquei aquela vara. Tinha uma vara aqui. Depois ela aparece. Esse aqui tá avancando por aí. Tem quiaba aqui também, ó. Tá, ainda tá tendo tomate. Tá tendo tomate ainda. Aí, esse aqui é novo. Esse aqui ainda não está dando. Eu acho que... Acho não. Eu vou colocar cinza no pé deles, pessoal. Cinza de fogão, a lenha. Assim, nem colocar pouco. Eu tô com a bacia cheia ali pra colocar. Vou colocar no pé deles pra ajudar a segurar a carga, pessoal. É um composto aí muito bom. Porque não tá... Os frutozinhos que tá saindo, não tá segurando. Aliás, assim, ó. Aqui eu acabei quebrando aqui, ó. Quando eu fui amarrar ontem, ó. Acabei quebrando aí esse galho. Aí eu acho que depois que colocar vai começar a segurar, pessoal. Porque tá... Tá saindo, ó. Ó. Cai a flor. Mas não tem nenhum frutozinho, ó. Nenhum. Então, tem que fazer alguma coisa aí pra segurar. Aquele dali começou nessa história também. Esse pé aí. Depois ele carregou que foi uma beleza. E esse daqui ainda tá dando ainda. Aqui, ó. Tem mais flores, hein. Então, eu vou colocar umas cinza aí. Uns carvão aí. Pra ele tá segurando essa carga aí. Esse daqui é novo. Esse daqui eu coloquei esse pau aqui. Aí ele não tá amarrado, não. Ele tá até torto. Mas olha como é que ele tá bonito. Aí a gueta, pessoal, que eu plantei. Que eu falei que acho que não ia pegar. Ó, pegaram todos. Tomate é uma coisa muito boa pra pegar, gente. Muito boa mesmo. Tão meio assim, meio sentidão. Mas já estão todos pegos já. Aí eu vou ter que enfiar as estacas aí também. Ou vou tá indo lá. Num sítio vizinho ali. Pra mim tá buscando umas... Umas varas dessas daqui de bambu pra tá colocando. Que, como disse, aqui tá bem fechado. Bem bonito. Então, bora, bora. Vamos parar de... De falar a tori pra mim poder... Fazer alguma coisa aqui. Olha a cebola aí. Como que tá fechada. Olha o matinho que tá aí. Aí esse mato que eu tiver limpando, eu vou tá deixando aqui dentro, aqui mesmo. Pra ele murchar. Depois eu... Só espalho ele. Eu passei a ideia aqui, ó. Bateia que eu trago com... Trazia com... O cerco lá do currar, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 ó. Tirando aqui. Tem muita gente que deixa murchar aí. De seis a sete dias, pessoal. Eu já deixo também. Só que não é o caso hoje. Elas vão pegar do mesmo jeito E vamos tá retirando toda A raiz dela Ó Aqui ela vai ter força mais rápida Pra ela poder crescer E vamos tá retirando todas Essas palhas, ó Já tem umas paias minhas novas aqui Rapidinho ela já tá com paiinha nova Rapidinho Que nem eu falei pra vocês Tem muita cebola ali precisando fazer esse mesmo processo Isso vai dar render em mais de 4 canteiros Mas hoje nós vamos tá fazendo esse daí Processo com todas elas Essas paias aqui eu vou tá utilizando Só não vou jogar fora não Eu vou tá usando elas Vou picar elas e Guardar no sacolinho Ó essa daqui Quantas muda? Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Sete covas tem aqui É cova pra mais de metro, hein pessoal Cova pra mais de metro E se plantar ela, gente Se plantar o dia que tá aqui Não vai pra frente não Tem que cortar elas A torceira Uma cebola só Veio tudo isso aqui, ó Essa cebola aqui tem mais ou menos Seis meses Pra fazer seis meses Essa cebola eu plantei um pezinho só Olha a quantidade de pé que tem aqui dentro Olha Pra vocês verem E o canteiro todo tá assim Eu já tinha mencionado aí Isso rendeu muito pé, tá pessoal? Rendeu muito pé mesmo? Muito, ó Eu acho que não vai nem caber lá naquele canteirinho ali Naquele mini canteiro Vamos ver Alguns canteiros, pessoal Que eu já andei adubando aí no passado Que aqueles lá precisavam Esse não precisa, ó Olha como que tá, ó Tudo isso aqui é pau podre, bascure Eu acho que esse canteiro nosso aqui Vai ficar pequeno pra muita cebola, hein Não tem segredo não, mano Só abrir um buraquinho no chão E colocar elas E eu nem vou tá Repartindo muitas Porque senão vai dar muita muda E eu quis plantar e fazer esse canteirinho aqui Mostrando pra vocês Temana tem que fazer mais canteiro, gente E essa horta aqui, pessoal É praticamente só pro consumo Não Não Coisa pra vender, não Tem esses planos aí Mais pra frente No futuro aí Mas Só Deus sabe, né De andar na carruagem Só Deus sabe Isso vai render Não tem problema pra andar juntinha, não Pessoal É bom que ela junta assim, ó E vai ficar aquele canteiro bem fechado Bem bonito Pessoal, sei que é inscrito no canal aí Muito obrigada Deus abençoe Se você, pessoal Não ativou o sininho de notificações Clica no sininho aí Na opção todas aí Ativa o sininho de notificações Aí toda vez que eu postar um vídeo Você vai ser notificado Quando o TV não é assinado É Ativado Você não vai ser notificado Aí eu posto o vídeo Você não vai ficar sabendo Se você não ativou o sininho Nesse canal aqui, pessoal Vocês encontram de tudo um pouco Tem vídeo só de almoço Vídeo só de receita Tem vídeo de pescaria também Pra quem gosta Eu, no caso, eu amo pescaria Eu amo Amo pescaria Gente, já tava plantando a cebola De cabeça pra baixo Já pensou? Aí, pessoal Eu falei que não ia dar Pra vocês verem Ainda faltam aqui Por quê? Olha o tanto que eu plantei Com torceiro, ó Olha aqui, ó Aqui tem três pés, ó Porque senão A moita vai ficar muito fina, ó Aqui também, ó Ó Eu deixei a faca ali Mas não dá nada, não É bom que a torceira Fica bonitinha E não fica Olha aqui Essa daqui Eu não Separei todas Tem muita cebola ali E eu futuramente, pessoal Quero fazer um barracãozinho aqui Já, já Começa o período de chuva Aí a verdura Não vai sair lá Essas coisas, né O período de chuva Não sai Lá essas coisas Fica feio A horta Eu não gosto De muita chuvarada Olha aí Nosso canteiro Filé 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 Eu vou estar indo lá Pegar uma água agora Para estar moiando Filé 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 Tchau, tchau. . 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 Acabei pisando aqui no pé de pimenta Não vi Tadinho, sofreu tanto Mas não matou não Esse pé aqui Ele morreu Não foi por falta de água não Acho que foi doença mesmo Ele está murcho Tem a doença do tomate A tal da murchadeira E quando ela ataca Não tem jeito não Morre mesmo Desde onde eu percebi Que ele estava murcho Murchando Aí pessoal Liguei o negócio Eu molhei umas coisas Com regador Que nem a beterraba Precisa de bastante água Para desenvolver na cabeça Aí eu liguei isso aqui Agora ele vai molhar Essa parte todinha Aí depois eu volto Para fazer mais alguma coisa Aqui com vocês Aquela cebola Eu tirei desse canteiro Aqui ó Vocês veem que esse canteiro Está bem cheio As moitas Estão todas assim Eu arranquei duas torceiras Só E aí Essa daqui É mais nova Desse canteirinho Parece que está fininha Pessoal Mas a bicha está linda Deus benção Aí eu faço aí Até grandinho Aí depois nós volto Fazendo mais alguma coisa Aí Aí aqui pessoal Eu não tinha gravei O almoço para vocês Aqui eu tenho Um peito de frango Que eu cozei Com batata e cenoura Não gravei para vocês O almoço de hoje Aqui na roça Temos o vinagrete Aqui também Menina feio De pepino Com tomate Aí eu fiz Essa saladinha De alface Aí também Temos um feijão Aqui do dia Cozido no dia Muito bom também E o arroz aqui Ainda está secando Ainda O arroz ainda está secando Não está pronto ainda não Eu estava lá na ordem Aí Já vim para cá Adiantar o almoço Foi colher uns ovos aí também Aí eu não gravei O almoço para vocês Aí não Aí nosso almoço Aqui de hoje Aqui sexta-feira Dia 6 De setembro Filé de frango Ó pessoal Eu fui lá em casa Fiz o almoço Eu não gravei Passa a passo Com vocês lá Mas fiz o almoço Mostrei lá o que foi Aí eu já peguei Essa bacia de cinza Aqui pessoal Ó Cinza com carvão Vou colocar uma xicrinha Aqui Essa xícara aqui Ela dá 4 colheres Cheia de Cinza Mas tem cinza com carvão Aqui Eu vou estar colocando Aqui nos pés de tomate Esses daqui Não tem muita precisão não Pessoal Aqui já está no fim da vida Já Esses daqui Que nem eu falei Para vocês mais cedo Que ele está florindo Não está segurando os frutos Eu vou colocar uma quantia pouca Que antes do No final do ano Eu vou estar colocando mais Só que nisso Eu posso colocar outro adubo Se eu quiser Isso é opcional Eu tinha colocado Naqueles ali Por isso que eles Produziu bem Gente do céu Isso aqui está pesado Está bem Pesado mesmo Aí pessoal Eu vou colocar Nos pés de pimentão Também Limpei um pouco Falta muita coisa Para limpar aqui Não Continuei o vídeo Limpando aqui Para mostrar para vocês Vai ter mais vídeo Aqui na hortinha De limpeza E plantando Muita coisa Tem muita coisa Para fazer aqui Comenta aí Se vocês gostam De conteúdo Assim na roça É uma dica Aí pessoal Se você colocar Isso aqui No seu pimentão No seu tomateiro Giló Nas rosas Do deserto Que ajudaram A florir Muito Aqui Esse aqui é novo Está florindo Aí eu vou colocar Para segurar Essa carga E florir mais Aí aqui Tinha uma carreira Aí o frango Andou enchendo Para esquecer Comendo Aí eu corri Coloquei sombrite Aqui Mas já era tarde Ficou só os pezinhos Mais lá no final E conforme o negócio Aqui vai desenrolando Aqui eu deixei Para vocês Aí eu vou Atualizando Vocês E eu tinha falado Mais cedo Pessoal Se vocês Não ativou O sininho De notificações Aí Para na opção De ativar Todas Aí vocês Ativam O sininho Lá Que vocês Vão ficar Por dentro De tudo Que eu posto Aqui Se você Não ativou O sininho Você não Vai ser Notificado Das coisas Que eu posto Aqui Receita Dica Que nem eu Falei Mais cedo O vídeo Aqui O canal Aqui Tem De tudo Um pouco Pescaria Tem Dia Só de Receita Só de Almoço Várias Coisinhas Bacanas Agora Eu já estou Colocando Aqui No pimentão Tem Muitas Aqui Aí depois Eu vou Botar Outra Semana Que vem Hoje É Sexto Dia Seis Eu vou Estar Fazendo Mais Vídeo Aqui Mostrando Para Vocês Aqui Vou Estar Fazendo Canteiros Novos E Vou Estar Dubando Só Com Cinza Só Com Cinza Só Para Estar Plantando Outras Coisas Aí Aqui O Coitado Está Todo Cortado Mas Eu Vou Colocar Assim Como Ele Está Meio pequeno Isso Aqui Que Eu Estou Colocando Pessoal Aqui Isso Aqui É Berinjela Estou Colocando Também As mudas Estão Bem Bonitas Estão No Ponto De Mudar Essa Alfaça Aqui Está Cheio Só De Cinza De Fogão Além Como Elas Estão Aí Pessoal Tem Muita Coisa Para Colocar Cinza Muita Coisa Mesmo Coloquei Aqui Em Alguns Que Não Mostrei Para Vocês Que A Berinjela Que Eu Tinha Mudado Muita Coisa Nos Pimentão Muita Coisa Mesmo Aqui Muita Coisa Para Colocar Cinza Aqui Tem Aqueles Outros Pés Para Lá Olha O canteiro Lá Como Está Bonito Nós Plantamos Mais Cede É Isso Aí Pessoal Que Eu Falei Para Vocês Essa Xícara Aqui Ela É Quatro Colher De De Sopa Daquelas Colheres Média De Sopa Mesmo Tem Muito Aqui Isso Aqui Eu Vou Estar Utilizando No Canteiro Que Eu Vou Estar Fazendo Ali Mas Quando Eu Fizer Lá E Lá Essa Semana Agora Eu Já Mostro Para Vocês Vou Estar Colocando Toda Essa Cinza Nele E Está Misturando Bem Misturado E molhando Bem Molhado Essa Cinza Aqui É De Fogão A Lenha Não Pode Ser Cinza De Churrasqueira Não Que Contém Guru E Sal Esse Cinza Aqui Não Tem Nada Diz É Só Das Madeira Mesmo Ó Tem Pedal Prego Aqui Também Ficou Um Pezinho Aqui Sem Colocar Muito Pezinho Isso Aí Pessoal Esse Foi Nosso Vídeo De Hoje E Oi Pessoal Esse Foi Nosso Vídeo De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixem Comentário Deixem Para Me E Like Também